Bom, eu já falei sobre várias causas de insônia, nem falei todas, mas já dei um panorama de várias causas. E se formos elencar sobre a top 5 das principais causas de insônia, a primeira de todas, disparado, de longe e campeã muito, é a simples privação de sono. A simples privação de sono é a pessoa não tem doença, ela não tem problema, ela não tem nada, ela não tem tempo para dormir. Essa é a principal causa de insônia e de redução da quantidade de sono. Ela consegue dormir, ela não tem problema, mas ela não tem tempo, ela se obriga a ficar acordada, ela tem que acordar mais cedo, ela tem que dormir mais tarde e isso acaba reduzindo o tempo de sono da pessoa e isso causa uma privação de sono. Ou seja, é o desejo voluntário de ficar mais acordado que acaba causando uma privação de sono no paciente. Depois, a segunda maior causa de redução de tempo de sono é a ansiedade. A ansiedade faz que os pensamentos fiquem acelerados e com as preocupações, o estresse, a mente acelerada, não tenha o suficiente relaxamento para que o sono se inicie e a pessoa fica rodando na cama, vira de um lado, vira para o outro, vira para o lado, para o outro e o sono não chega e a cabeça não consegue desvincular daquele trem de pensamentos. Terceira maior causa de insônia, depressão. A pessoa chega cansada, come, janta, vem um sono profundo, ela dorme rápido e algumas horas depois ela acorda de madrugada e o sono some. O sono vai embora e aí fica a pessoa acordada que nem aquele zumbi lá dentro pela casa, rodando para lá e para cá. Isso até é um marcador muito forte, é um sinal muito forte de depressão maior. Quarta causa maior de insônia, alterações hormonais. Quando a mulher está com a queda do estrogênio, a queda do estrogênio, seja na TPM, seja pós-parto, seja na menopausa, quando o hormônio, especialmente o hormônio feminino estrogênio na mulher tem uma queda muito grande, é extremamente comum vir insônia para as mulheres e de forma similar para o homem também. Quando ele tem uma alteração na testosterona ou que está com o cortisol elevado por vários outros motivos, o sono tende a ser mais suave, tende a ser mais fraco, mais leve e com maior dificuldade para iniciar e manter o sono. E a quinta maior causa de insônia são substâncias. Excesso de café, excesso de cafeína, medicamentos que estimulam o paciente ou até mesmo drogas que são usadas de forma voluntária para poder inibir o sono. Se você gostou do nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, deixe seus comentários, dê aquele like e compartilhe, pois conhecimento quanto mais difundido, melhor para todos. Se inscreva no canal, deixe seus comentários.